Em Franca, hoje à tarde, a Polícia Militar agiu para liberar uma das faixas da Rodovia Cândido Portinari. Os manifestantes se aglomeraram perto dos policiais militares. O major leu a decisão do Supremo Tribunal Federal para encerrar o protesto. Imediata desobstrução de todas as vias públicas que licitamente estejam com seu trânsito interrompido. Total ou parcialmente. Essa é a determinação judicial. Nós temos aqui um ofício da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, a qual pede apoio à Polícia Militar do Estado de São Paulo, no âmbito de todo o Estado, então, para cumprimento da decisão judicial. Não houve acordo. Que os caminhoneiros que estão com os caminhões na Rodovia retirem os caminhões e depois nós vamos fazer a retirada dos pneus. Tudo ok para todos? Ainda não. Não. Só um minuto. Só um minuto. Enquanto a conversa continuava, os manifestantes se ajoelharam no asfalto, fecharam totalmente a pista, fizeram uma oração e cantaram o hino nacional. O Pátria Amado e a Rua Atrada, salve, salve! Formou-se um congestionamento de quase dois quilômetros na Rodovia Cândido Portinari, zona norte de Franca. Foi o único momento durante essa terça-feira que a pista foi totalmente fechada. Até que uma ambulância precisou passar e a faixa da esquerda foi liberada. O trânsito seguiu lento. Apenas caminhoneiros que transportavam cargas não perecíveis ou estavam com o veículo vazio foram convidados a participar do protesto. Máquinas agrícolas também foram colocadas no acostamento. Os manifestantes são apoiadores do presidente da República e não aceitam o resultado das eleições. Após quase meia hora, houve um acordo com a PM. O que vocês resolveram? A gente vai estar retirando os caminhões que estão na rodovia e que estão passando para dentro do posto. Vai liberar essa rodovia aqui do jeito que os policiais que estão a favor da gente, com a graça e a bênção de Deus, eles vão ajudar a gente a passar os caminhões aqui para dentro. A gente vai ver, aí depois, mais tarde, não sei o que pode acontecer. Mas o que eles pediram a gente vai cumprir. A gente vai desobstruir toda a rodovia aqui agora, nesse momento. Durante esse remanejo de caminhões, quem quiser ir embora, pode ir embora. Estava indo embora desde cedo. É livre. É livre. A gente está numa democracia, a gente está lutando por um país, por uma nação melhor. Nesse momento, os caminhões já começam a ser retirados aqui da rodovia Cândido Portinari. Esse motorista já manobra o veículo para tirar desse ponto aqui. Outros caminhões também estão ligados nesse momento e os manifestantes estão orientando os caminhoneiros a irem para uma área atrás do posto de combustíveis que fica às margens da rodovia. Ainda na rodovia Cândido Portinari, mas em Rifaina, a ponte do Rio Grande foi bloqueada, na divisa com Minas Gerais. Já na rodovia Ianguera, em Orlândia, também houve bloqueio e os carros de passeio tiveram que trafegar pelo acostamento. Congestionamento dos dois lados da pista. Em Ipuan, na rodovia Prefeito Fábio Talarico, os manifestantes usaram tratores e fizeram um churrasco durante a paralisação.